Olá, segue mais uma sugestão de atividade, desta vez para estimular o equilíbrio dinâmico em movimento e a motricidade ampla também, além de outras habilidades psicomotoras que eu posso estar estimulando nessa mesma atividade. O intuito é fazer com que a criança tenha motivação, não faça o movimento pelo movimento, mas que no final tenha um significado, jogar bolinha, posso estar adaptando de acordo com os materiais que eu tenho disponível, pode ser adaptada para também trabalhar em casa, na escola, é uma atividade muito divertida. Já esta atividade busca trabalhar o equilíbrio dinâmico também, a motricidade ampla. Esta criança, veja que ela está um pouco ainda saltitando, porém ela está evoluindo, ela está desenvolvendo, então ela precisa de um ambiente bastante oportuno, para que ela possa consolidar essas habilidades que estão deficitárias e o ambiente é onde eu quero espaço, não só na partida, mas em casa, na escola, as experiências são fundamentais. Eu também posso estar desenvolvendo, se divertindo. Quando não tenho bambolê, como posso fazer? Então eu adoro adaptar a atividade de acordo com a realidade. Às vezes não são os melhores recursos que tornam a brincadeira mais divertida, é mais a criatividade do adulto e da criança, para possibilitar que essa criança realmente se divirta e se entrose, se desenvolva. Boa diversão!